E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, você entrou aqui pra saber quanto ganha o parlamentar, não é mesmo? Pois esse parlamentar que você acabou de entrar, o salário dele é de 25.592 reais 22 mil, perdão, 25.592 reais Ah, você quer saber também, os centavos, tá bom 25.592 reais e 40 centavos, ainda esse ano de 2018 Hum, você acha que ele tá preocupado com a questão da previdência social? Ah, mas tem uma perguntinha principal Se ele se candidatar à reeleição, você elege ele? Sim ou não? Se sim, eu só posso dizer uma coisa pra você Otário! Ah, ha, 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 ha